Como é que é? Vambora! Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça, me beija, me mostra pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça, me beija, me mostra pra mim o seu calor Um beijo, meu beijo em seus braços Um laço vermelho, me dá essa chance, meu bem Me feche de beijos, me dá essa chance Segura na palma, não são vocês tão cantando comigo, vambora! Aqui vai! Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça, me beija, vem mostrar pra mim o seu calor Mais forte, mais forte, mais! Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça, me beija, vem mostrar pra mim esse calor Me abraça, me beija, vem mostrar pra mim o seu calor Mamãe, sacode!